a gente é pro ataque aí o chicão a bola vem por baixo o toque de cabeça olha a chance olha a chance olha a chance agora o Danilo limpou pra direita o bateu o toque de cabeça olha o gol 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 o gol olha o gol olha o bom dia é No bate e rebate Primeiro foi Jorge Henrique Depois Danilo Artineiro é artineiro O peruano escura de cabeça Meteu pra dentro Pra você rever e curtir Torcedor corintiano A bola vem pro Danilo Cortou pra dentro, pé direito não é o bom Ele bateu no meio do caminho Guerreiro de cabeça Você viu que o Paulinho ficou pedindo Pro Danilo chupar de esquerda Ele puxou pra direita Artilheiro é artilheiro Você já deve ter feito alguns